Aí ele não teve dúvida, ele pegou uma pedra e quebrou a lavanderia. Eu vi que tinha um pau embaixo da cama e fiquei matando o cara, assim, batendo e cantando Pela estrada fora! Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilene e esse é o albergue no teatro. E eu sou a Lidy. Hoje nós vamos entrevistar a produtora Selene Marinho e o ator e produtor Sérgio Mastropáscoa. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal e curta o vídeo pra dar aquela ajuda pra gente. O Bernard Shaw, ele morreu, né, ele faleceu em 1950, mas ele sempre escreveu sobre mulheres muito fortes, muito destemidas, à frente do seu tempo, mulheres audaciosas e mulheres peitudas, assim, sabe, corajosas e tudo mais. E a gente, e, nossa, ó, séculos, né, um século pelo menos. E a gente vem evoluindo esse movimento de as mulheres saírem de ser propriedades dos homens, da gente ser considerado um ser humano, né. Olha que coisa mais revolucionária. E eu queria saber de vocês, como vocês acham que ele se sentiria, o Bernard Shaw se sentiria hoje, vendo o tanto que a gente conquistou, mas o tanto que ainda a gente precisa conquistar como mulher na sociedade. Eu acho que o Shaw viria com, talvez com espanto, como nós também, né. Ainda tem muita coisa, né, assim, as mulheres, a questão do racismo e qualquer tipo de preconceito, ele ainda tá muito longe, né. Assim, quando você vai ver estatísticas, às vezes eu fico chocada. Essa coisa da mulher em todos os sentidos, né, a questão da violência, do assédio. Então, assim, eu imagino que o Shaw viria com muito espanto, né, e continuou achando que seria um prato cheio pra ele de, né, escrever outras peças. Mas é muito triste, né, com muita tristeza também. Enfim, então acho que é isso, né. Tem muito, muito a se fazer ainda. Eu acho que, realmente, ele ia ficar muito feliz com as conquistas, né, das mulheres no mercado de trabalho, emancipação sexual, né, a pílula nos anos 60, que deu bastante liberdade, graças a Deus, pras mulheres. Mas também ficaria chocado com o número de feminicídios que ocorrem, lugares no mundo, né, porque isso é muito desigual, né, não é uniforme isso. Lugares no mundo onde meninas de 12, 13 anos são vendidas, né, pra se casar. Onde não podem escolher o marido. Suicídio feminino, no norte da Índia tem muito. As meninas se suicidam quando o fogo, bateando fogo ao próprio corpo. Eu acho que a grande luta de 51% da humanidade, porque vocês são maioria, os homens, nós somos minoria. Essa maioria tem os seus direitos reconhecidos. Não é reconhecidos, simplesmente eles têm que existir, fim de papo. Então, vocês, mulheres, têm baixa representatividade no governo, né, no Poder Executivo e Legislativo. Então, ó, vocês duas se lancem à vereança aí por um partido honesto, independente. Vamos lá, eu voto em vocês aí, vamos representar a cultura, representar maior oportunidade, cabeça aberta, sem sectarismos de um lado ou de outro, assim, sabe? Eu acho que a mulher tem que ter lá mesmo, metade do Congresso tem que ser mulher, metade do Poder Executivo, da mesma forma a população negra, todo mundo. Por que que está todo mundo, quer dizer, existe um mecanismo perverso que deixa as pessoas alijadas fora dos processos de decisão, né? Tem que ter mais mulher, eu votei em mulher, faz questão de votar para deputado federal para mulher, para candidatos negros. Eu pus um site no meu Facebook, de um site que levantou os candidatos negros, de diversos, do espectro que ia da direita à esquerda. Não tem problema uma pessoa ser conservadora. Qual o problema? Qual o problema da pessoa ser progressista? Nenhum problema de esquerda, de direita, desde que a pessoa tenha alguma coisa na cabeça, né? Desde que ela tenha um projeto de comunidade, um projeto de um lugar para as pessoas viverem público, não ficar nessa baixaria, que isso aí não dá nem... O que nós estamos vivendo é o manifesto da ignorância, da incapacidade, da burrice. Eu acho que se identificar com isso não dá. E vocês, mulheres, eu acho que tem que estar lá, independentemente do que for, se é de um partido A, B ou C, vocês têm que ser representados. E cabe a vocês fazer isso, porque se vocês esperarem isso dos homens, poucos são como o Bernard Shaw, tá? A maioria não é como o Bernard Shaw, que admirava, escrevia grandes papéis femininos. Então, cabe a vocês, mulheres, assumirem o poder que lhes é, há muito tempo, devido. Por falar nisso, ao estudar, ao estar tanto tempo em companhia de Bernard Shaw, qual foi o principal aprendizado que vocês tiveram com ele? Olha, tem lá um escritor, eu tô com o livro dele, deixa eu ver onde é que tá aqui. Esse livro aqui, ó. Aqui, por aqui, ó. Bernard Shaw, esse Fintanotulli aqui, ó. Olha que bonito ele aqui. Ele escreveu esse livro, ele é um irlandês, escreveu esse livro, e ele diz, ele abre o livro dizendo assim, existem dois conselhos bons para se dar na vida. Um, nunca invada a Rússia. O outro, nunca escreveu um livro sobre Bernard Shaw. São terrenos vastos e inconquistáveis, né? Porque o Napoleão tentou invadir a Rússia, se lascou o Hitler também. O que eu vejo nele é assim, ele junta uma coisa que eu gosto. Inteligência e humor. E a obra dele fala, desde pra pessoa que é analfabeta, vai gostar, pro cara que tem doutorado. E deixando o espectador ter uma opinião. Ele não é um autor que fala, isso está certo, isso está errado. Ele diz assim, dá uma olhada nisso aqui. E através do riso, você fala, mas será que ela está certa? Não, mas ela não está certa. Pode ver, você nunca vai ter uma certeza numa peça dele. Ah, ela devia ficar com fulano, não, devia ficar com... Não tem, não tem isso. Ele quase faz isso, mas ele não faz. É o que a gente chama de lógica dialética, né? O que é bacana no show é assim, todo mundo é inteligente. Basta a gente saber como coloca as coisas, como colocar as coisas. Você não precisa simplificar nada pra ninguém e, ao mesmo tempo, não tem que parecer muito complicado pra parecer inteligência. Aliás, uma das definições de inteligência é que inteligência é simplicidade. E simplicidade na arte e na vida é uma das coisas mais difíceis de serem alcançadas. Eu aprendi isso com ele. Ele me motiva, achei ele engraçado, contraditório, provocador. A coragem que esse homem teve, desafiando, falando sobre a paz na época de guerra, depois pro outro lado, lutando pelas mulheres. Ele era vegetariano, se metia em várias questões. A coragem que esse homem tem, eu não tenho. Não tenho. Então, ele não é um herói, como ele diz aqui no livro também. Ele fala que o pai dele, o pai desse autor aqui, que é um cara premiado, já ganhou vários prêmios de jornalismo na Europa, nos Estados Unidos, ele falou que o meu pai era um motorista de ônibus, que estudou até a quarta série, que não teve educação. E ele lia Bernard Shaw. Por isso que ele escreveu esse livro. Ele falou que o Bernard Shaw, pro meu pai, que era um motorista de ônibus, ele era um herói dos trabalhadores. Todo mundo lia. Porque ele não era também um herói, pra ser exaltado. Era como um irmão mais velho que dizia tudo o que pensava e que tinha se ensafado. Ou seja, mesmo que você saia pelo bairro falando tudo o que você pensa de todo mundo, e ao mesmo tempo as pessoas rirem e ainda gostarem. Ele falou, então, qual o perigo do Bernard Shaw? Ele pode te dar a ilusão de que pensar e ter opinião pode ser uma coisa que não vai causar problemas. Porque ele teve, mas ele se livrou. Mas, ao mesmo tempo, depois de encontrar com o Bernard Shaw, você vai ver que a única possibilidade de você ter liberdade na vida é ter as suas próprias opiniões. Não se deixar levar pelos outros. Isso que eu acho que é bacana mesmo. Olha, duas das coisas que eu pensei, o Sérgio falou um pouco, que eu acho que, assim, uma é a forma que ele coloca os personagens. Ele não é de um jeito maniqueísta, não tem mocinho ou bandido. Então, citando, por exemplo, a profissão da senhora Warren, é maravilhoso, é um prato cheio. Quer dizer, a mulher é uma prostituta que cria a filha, a filha, enfim, não aceita aquilo. Quer dizer, ali é um exemplo disso. É maravilhoso. Ele coloca todo mundo com as suas contradições. Isso é incrível porque é como somos nós. É como é o ser humano, não tem mocinho ou bandido. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, sempre me chamou, é a forma do público, o entendimento do público. Você atinge todos os tipos de público. Mesmo o cara que, sei lá, o público que, um público de teatro, né? Que já, enfim, e a pessoa mais simples que existe, que nunca foi a uma peça, ela entende aquilo. Ele tem uma coisa direta, né? Claro que tem a questão de como é montado, né? Isso é muito relevante. Mas a gente viu, por exemplo, nessa temporada agora, inclusive, dessa de fevereiro, né? Nos centros culturais, a gente teve momentos incríveis, assim. E você sentia que, às vezes, eram pessoas que nunca foram ao teatro. Eu acho isso, assim, uma das coisas mais incríveis de um dramaturgo que pode acontecer, né? No teatro. É essa facilidade do entendimento. E a coisa do Xó, também, que eu acho que aí, falando da equipe, né? De quem trabalha em teatro, da gente, dos profissionais, é quem trabalha com o Sérgio, né? Que é um profundo conhecedor do Xó, pelo Xó, através dele, né? E não há. Então, ele já formou uma legião, né? De pessoas apaixonadas pelo Xó. Vocês mesmos percebem. O Clube Xó. E vocês que seguem o canal aqui, que vão assistir essa entrevista, você que está aí assistindo esse canal e... Ah, eu nunca fui ao teatro. Deixa eu ver isso aqui. Garanto a vocês, continuem seguindo esse canal, que ele vai dar excelentes dicas de teatro. Teatro não é uma coisa só pra gente risca. Eu não sou rico, eu sou da Casa Verde. Eu trabalhei de office boy. O teatro é de todo mundo. O teatro é de quem mora na cidade. E se você falar, ah, mas eu não vou entender. Veja uma peça do Bernard Shaw. Siga aqui o Círculo de Atores. Converse aqui com as meninas do canal. Perguntem as dicas de outras peças também. Porque o teatro é uma história contada na sua frente ali. É uma comunicação. Porque o público, durante a peça, não fala, mas ele está se comunicando. Quando você vê um filme, é uma tela que está projetando no cinema. A TV está ali. O vídeo aqui no telefone também é uma coisa que você está reproduzindo. A não ser que seja uma live, como a gente está fazendo aqui uma coisa ao vivo. Mas no teatro você não está quieto. Você está falando, você se mexe. Você está se comunicando com aquilo que está acontecendo. E é um cara ao vivo que está ali transpirando e fazendo para você. E é para você. Então, eu peço, venham ao teatro. Descubram esse autor que morreu, vai fazer 70 anos agora em novembro, o Bernard Shaw. Vocês vão dar risada, vão se divertir, vão pensar. Vocês vão se sentir... Ele é um presente para a inteligência de qualquer pessoa. Então, isso que é o grande barato deles. Ele faz um teatro para todos, popular. E incomodando. Incomodando o poder. Fazendo você pensar. Cada um que vai sentar na plateia vai ter uma opinião um pouquinho diferente. Isso que é legal. Ele não está ali catequizando, nem pregando nada. Não está lá para fazer a sua cabeça. Ele está lá para que você não deixe ninguém fazer a sua cabeça. Para que você tenha a sua própria opinião. Isso é muito bacana. Só para descontrair, tem uma perguntinha boa aqui. E qual foi a situação mais constrangedora que vocês já passaram no teatro? Pode ser como público, pode ser no palco, pode ser produzindo, pode ser qualquer coisa. Uma situação que você faz... Ainda hoje, você olha e fala Ai, meu Deus! Não acredito. Parece constrangedora. Tem que poder contar, né? Tem isso. Tem certeza que não dá para contar. Censura livre, gente. Por favor. Eu lembro... Eu sei de uma história... Não foi exatamente comigo. Não é uma situação constrangedora. É uma situação muito difícil. complicada. Você passou com um produtor que eu trabalhava. Ele levava todos os... Todo domingo, ele levava o figurino todo da peça para casa, deixava numa lavanderia e pegava no outro dia, que seria, acho que talvez, na quinta ou na sexta, né? E voltava para o teatro com todo o figurino limpo. Ele esqueceu que tinha um feriado. Aí ele levou o figurino, deixou nessa lavanderia e esqueceu que um dia antes da peça era o feriado. No dia que ele foi buscar, a lavanderia estava fechada, o figurino dele todo lá dentro. Aí ele não teve dúvida. Ele pegou uma pedra e quebrou a lavanderia. O alarme tocou e ele ficou lá. Veio a polícia, veio o dono da... Bom, resumindo, ele foi para a delegacia, ele teve que se explicar, ele pagou todos os danos lá, quebrou, mas ele tirou o figurino. Eu levo como assim, a coisa do produtor, entendeu? Eu achei genial o que ele fez. Ai, eu queria teorizar o teatro, meu Deus. Produtor, sabe? Isso como uma lição mesmo. Tem que fazer, você tem que resolver, ele tinha que chegar com o figurino ali. Bom, eu lembro de uma que dá para contar, mas é tranquila. A gente estava fazendo o Cândida, do Shaw, isso há uns 12 anos atrás, um teatro que nem foi fechado. Era um bom teatro. E os equipamentos de luz, que a gente chama rack, é onde liga todos os refletores, um monte de cabo chama rack. Estava na varanda. A varanda é aquele corredorzinho que fica em cima, assim, do palco, na parte que o público não vê, fica na coxia. É um corredorzinho, assim, e botaram o equipamento ali, que não é o lugar mais adequado. O ideal é que esse equipamento fique à mão, na parte de baixo do teatro. Enfim. Aí eu estava falando, todo mundo falando, eu ali, tal, na mesa, e estava o meu sogro, que era o ator João Borboné, grande ator. Estava sentado ali, eu estava batendo boca e tal com ele, ele fazia meu sogro. E aí, de repente, a gente viu a luz fazer assim. E pá, pá, pá. Eu olhei para a varanda, começou a pegar fogo o rack. Começou a pegar fogo. O técnico correu e meteu o extintor de incêndio. Isso a gente falando a peça. Eu olhando ali, né? Aí ele, jogou ali. Aí eu falei, tudo bem, Luiz? Tudo! Aí entrou aquela fumaçona do extintor, assim, o João estava com o jornal na mão, ele fez assim, ó, essa neblina de Londres. E aí, o público achou que era da peça. Um cara no final falou, nossa, mas que efeito especial, legal, né? Quase que eu falei, mal sabe que quase pegou fogo no teatro. E aí o pior é que aquela fumaça entrou na minha boca, entrou no copinho que eu bebia, e na cena seguinte eu virei um copo de água. E eu fiquei espumando a peça inteira. Então foi até o fim, é horrível, tomei fumaça de extintor. É uma situação. Agora o doido é que o público achou que, nossa, que efeito especial, legal, entrou aquela fumaça bacana na luz. era o Haki que estava pegando fogo, mas ninguém percebeu nada. O Haki não pegou fogo, eles desligaram, a peça continuou lá, com as luzes que restaram. E foi tudo bem. Mas tem muita situação aí. Tem muita situação. Arrasaram, né? Ninguém nem imaginou que aconteceu. Não, acharam que era efeito especial. Falei, ó, que bacana. Foi um defeito especial. Um defeito especial. O Marcos Breda, por exemplo, conta, né, que numa peça ele tinha que entrar, ou alguém tinha que entrar e atirar, pegava uma arma e atirava. Quando ele chegou lá, não tinha, e era o final da peça, era muito importante, o outro tinha que morrer. Aí tinha um pato, um patinho de madeira em cima da mesa, o ator pegou e foi pra cima dele, e falou assim, eu vou bater com você, vou bater na sua cabeça, com esse pato, até você morrer. E ficou ela batendo no... O outro ator tinha que morrer, de alguma forma, né? Eu já matei um cara assim, eu entrava no Hotel Lancaster, fazia um traficante maluco que matava o cara, eu girei e fiz, tac, tac, o festinho não funcionou, tac. Aí tinha um pedaço de pau, e o nome do personagem era Lobo Mau, né? O nome era Lobo Mau mesmo, Lobo, Lobo Mau, é do Mário Bortolotto, muito legal essa peça. Aí, como não deu, eu vi que tinha um pau embaixo da cama, e fiquei matando o cara, assim, batendo, e cantando, pela estrada fora, eu vou desfazer, o cara era um psicopata, cantando uma música infantil enquanto matava o colega. E o outro assim, tipo, meu Deus, poxa, eu não posso acertar a cabeça dele, eu batia do lado, assim, aí ele morreu a paulada, era pra morrer a tiro, mas, acontece muito, arma falha pra caramba. Ai, que demais. Demais, porque você não tava lá. A gente fala, como é que eu vou matar esse cara, meu Deus? Seguro que eu resolvo essa cena, é difícil. Depois que vira história, a gente ri, né? Na hora, é um desespero. Nossa, dá um desespero, porque você olha, faz tac, 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 você já olha e fala, o que que eu posso matar esse cara? Ainda bem que ele entendeu, ele ficou lá. É isso que eu falo, o outro tem que ajudar, né? Tem que morrer. na pão, grande na pão, Rick Stroker, grande ator. Ai, gente, tá acabando nossa conversa, que pena, foi muito bom, tá com vocês. Gente, agradeço muito a participação de vocês, como eu falei lá no comecinho, vocês são muito importantes pra gente, como parceiros mesmo, vocês sempre nos apoiam, e de verdade, é tão gratificante pra gente, receber esse apoio de vocês, porque vocês são muito fera, vocês são incríveis mesmo, e a gente admira de verdade, não é puxando o saco não, é quando a gente vai, tanto que a gente já falou, né, a gente já falou o nosso segredo, que a gente só fala de peça que a gente gosta, né? E aí, a gente já contou esse segredo, agora a gente fica esperto, o pessoal, a gente foi na peça, não falando, o pessoal vai saber agora. E a gente, nossa, a gente realmente admira demais, vocês, e agradeço muito, vocês estarem aqui, então, graças a Deus, existem pessoas como vocês, que aceitam, e que entendem o canal, e que torcem pelo canal, e que lutam pelo canal, e muito obrigada por isso, vocês são mesmo muito importantes pra gente. Ó, eu acho que desde... A gente que agradece, né? É, a gente que agradece mesmo, viu, porque vocês, a gente sempre fala, né, Sérgio, a importância de vocês, é uma das maiores mesmo, desde que vocês começaram, que a gente falou assim, nossa, quem essas meninas, a gente ficava vendo, e vocês têm um jeito de falar muito próprio, e que foge, sabe, dessa coisa que a gente tem habitualmente no teatro, né, que são os críticos, vocês falam de uma forma que o jovem fala, que as pessoas do dia a dia, vocês não adquiriram vícios, né, que a gente tem, que não são ruins, não é isso, mas eu acho que vocês abrem um campo aí, muito bacana, para a gente, chegam a pessoas que talvez, né, não se interessariam no teatro, e escutam vocês e vão, então, acho que é um papel, assim, fundamental, que vocês fazem, nós é que agradecemos muito. Parabéns pelo trabalho de vocês, vocês são o máximo, somos, nós que somos, fãs de vocês, tá? Muito obrigado. Eu não quero saudar! Eu vou dar beijinhos, muito, muito obrigada mesmo, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, baita prazer. Obrigado. Obrigada por ter assistido a gente até aqui, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Tudo albergue 72. Tchau!